A partir desta semana, Joinville passa a contar com uma nova ambulância. Que notícia boa! De suporte avançado, que é a chamada ASO, né? O veículo vai ajudar no atendimento de pacientes que necessitam de assistência médica e de enfermagem de emergência. O Ronaldo vai trazer mais informações pra gente. Ronaldo? Nós estamos aqui na Unidade Central dos Bombeiros Voluntários de Joinville porque já está operando uma nova USA. O que significa? Uma unidade de suporte avançado e o diferencial dela é isso mesmo. Ela faz um suporte avançado de atendimento pré-hospitalar. Pra explicar mais pra gente como que vai funcionar isso na prática, eu tô aqui com o subcomandante Luciano Favarini. Luciano, como é que vai funcionar na prática? Explicar pro pessoal de casa o que será esse diferencial. O diferencial é que até então Joinville tinha uma unidade de suporte avançado de atendimento público, né? Que era a USA do SAMU. E hoje passa a ter uma segunda ambulância de suporte avançado nesse convênio da prefeitura com o bombeiro. Então a gente vai conseguir aí dar um suporte maior pro nosso cidadão. Por ser uma unidade de suporte avançado, ela tem na sua característica um médico, um enfermeiro, diversos equipamentos de apoio à vida, né? E medicações também. Perfeito. Tô aqui com um dos idealizadores do projeto que vai falar pra gente. Em questão de equipamentos e profissionais, qual o diferencial dessa unidade? Bem, como já mencionado pelo subcomandante Favarini, trata-se de uma unidade de suporte avançado. Grande diferencial. Ela é tripulada por médico, enfermeiro e condutor socorrista e tem dentro da sua composição todos os equipamentos necessários pra aquele paciente ou pra aquela vítima, seja de um trauma ou de uma emergência clínica, que necessite de uma intervenção médica precoce. Ou seja, no local da ocorrência, através da utilização de medicações, equipamentos, bem como intubação, entre outros procedimentos avançados. E esse é um ganho extremamente importante pra população de Joinville. Vai ter mais uma opção de atendimento com médico no local da ocorrência. É isso, então. Mais uma unidade pra trazer aí segurança, né? Um atendimento mais qualificado à população. Lembrando que esses custos de operação são da Prefeitura e o contrato, inicialmente, é de 12 meses. Eu volto com vocês no estúdio.